O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, enviou à primeira instância o inquérito que apura a omissão de Eduardo Pazuello ao enfrentar o colapso da pandemia em Manaus. Para Lewandowski, ao deixar o Ministério da Saúde, Pazuello perdeu o foro privilegiado. O caso deve seguir na Justiça Federal de Brasília. Foi enviada ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. A notícia crime acusa Bolsonaro de dois delitos. Homicídio por omissão imprópria, quando a gente tinha o dever jurídico de agir e não o fez. Prevaricação, que é o ato de retardar ou deixar de praticar um ato de ofício ou praticá-lo contra a lei para satisfazer interesse pessoal. E o retardo na compra de vacinas, após o governo recusar a oferta da Pfizer em setembro do ano passado, que previa a entrega de 70 milhões de doses. O Ministério da Saúde só oficializou o acordo na última sexta-feira e as doses devem ser entregues até o final do terceiro trimestre. O presidente, de forma negacionista e consciente, boicultou não apenas a vacina, mas não cansa de dar maus exemplos, a não usar máscara e fazer questão em promover aglomerações ao seu redor. Já a OAB quer que o presidente seja processado por crimes comuns de perigo para a vida ou a saúde, infração de medida sanitária, emprego irregular de verbas ou rendas públicas e prevaricação. A OAB afirma que o governo insiste em usar o kit Covid com medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19. Além disso, o documento aponta irregularidades na compra e distribuição da cloroquina. E destaca as falas do presidente contra o isolamento social, configurando a propagação da doença. Em nota, a Advocacia-Geral da União diz que não comenta processos em curso. Procuramos também o Palácio do Planalto, mas não tivemos retorno.